Ela se foi quando era pequeno Lembranças embaçadas não me lembro Bem de nada, mas sei que sempre pude Ver almas, ver almas Tudo mudou naquele dia, atrás da minha família Eu vou aceitar ou morrer, claro que eu aceitaria O seu poder é estranho que não é nada estranho pra mim Pois desde pequeno já podia ver tudo e se ouvir Espíritos que se comunicavam e caminhavam por aqui Me treine, pois agora preciso de substituir Gerigami, Zubis, Tito Tawos Essa sonda me ajuda, muito bem ajudou Mas ela me mandou te dar o seu poder pra mim O que foi acusada apenas por salvar a mim O poder dele é bem maior, espiritual e reprime O irmão dela tá caçando, diz que ela cometeu o crime Que é levado eu não posso deixar, ela me salvou então eu vou salvar Treinamento com desucrara, vada teu nome eu preciso clamar Vem de dias vai ser executada Vem de dias invasão, a sociedade das almas Trata de execução, há de acontecer Pousamos aqui, invadindo o Godetre Você quer uma boa bata, entre eu e tu Tudo nesse corpo Como pode pro meu irmão, deixa ela nesse estado Nem devia ser eu aqui, você que a devia ter sal O teu orgulho não é nada, não sei quem é o que eu sou Sei que não sou o mesmo de onde é que sou o cara Cortejou! Tá venceu de mim, mas de novo não vai Meu poder quita em mim, a diferença cai Será que cê pode? Será que é capaz? Vamos decidir suor, essa é minha pancai Eu acho que sou uma carcaça, quase a perdida Sem alma, sem nada Oh, sou só eu e tu Oh, sangue é tu Cê não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando agora Que eu me macharar Entre deuses da morte O que eu sou, o que eu sou Ritido Rizinzoa, nossa invasão a seu favor Manipulou tudo de todos Buscando Hulk e o Kua Ele é uma grande ameaça Me juntarei na batalha Rolam agora a hunkers Com as máscaras arrancadas Eu me vejo em desondagem, uma fera no combate Liberado do meu poder, agora mudando o Sari Para o Moririme, puxar, proteger Invadindo é comum, iniciamos o resgate Mas com esse golpe fatal, vindo do quarto de espada Pede pela batalha, o YouTube emmascaro minha cara A diferença é gritante, me vejo cara com amor Não vai dizer que cê pode, com a forma do vasto morro Só com balança da espada, vejo seu braço remoto Chimiga-me, não rola o homem que se descontrola Vou negar a chance, pois não me azampado em dor Dias em mim, por isso em manipulação não dou Meu pai Chimiga-me, isso explica quem eu sou Vemos derrotados, então nada adiantou Sempre teve um passo à frente pela minha vida inteira Treinando em um certo lugar E um passo de outra maneira Será uma batalha fina, então eu não posso ser fraco Vai me ensine logo e recita o último passo Te retiro, vamos lutar em outro lugar Lutar não, eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão eu paro esse ataque Se eu queria ser Deus, mas que patético é esse Deus Então nem tenta, cê nem vai sentir o reiato Que cara é essa? Você tá desesperado Evolui novamente, mas ainda não é páreo Lamento, mas em ilusões suas não caem É que definitivamente o imortal não vai morrer Só que definitivamente você não pode me vencer Então se faz necessário, sempre ficando o poder inteiro Dexuga, tem chovão No gritos Eu acho que sou uma carcaça vazia Perdida, sem alma, sem nada Oh, 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 oh Sou só eu e tu Oh, 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 oh Cê não pode me ver Tem alguém no meu lugar Esperando a hora Que eu me passarai Entre deuses da morte O que eu sou O que eu sou Rítimo